Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, o Igor Ribeiro. E pra você que ainda não é inscrito e não me conhece, já começa logo se inscrevendo. E rapaziada, hoje começamos o sabadão aqui, vamos voltar na reforma do golzão. E rapaziada, não conseguimos deixar pronta a tinta, que foi o vídeo de ontem, quem acompanhou. Então, eles não conseguiram, eu vou ter que trazer o carro aqui, porque ele não vai tirar a outra cor, tipo assim, ele não vai fazer outra tinta, comparando com a lata. Tudo isso pra falar que precisa do carro. Então rapaziada, aí hoje a gente vai deixar o carro praticamente preparado pra final de semana a gente só pintar ele. Então, quero que vocês acompanhem comigo aí, deixa o likezão pro YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo. E é nóis, bora lá! É nóis, bora lá! E é pra eu empurrar pra frente. Vamos ver então, se é pra frente ou pra trás, é. É nóis, bora lá! 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 Tira o verniz, tirar tinta, o máximo que der. Agora a gente tá passando essa lixa com esponjinha pra deixar o mais fino possível pra gente passar o fundo e dar o acabamento. Hoje tá calor pra caramba aqui, mas já adiantamos bem, já alinhamos o capu, já alinhamos bastante, tamo acertando mais ainda pra deixar tudo bem filé. Deixa o like se vocês estão curtindo os nossos episódios aí de reforma, senta o dedo. É isso aí, rapaziada! Por hoje, né, vamos fechar o sabadão assim. A gente ainda continua fazendo o mesmo despreparo da semana passada e essa semana, tava marcando meu pai aqui, a gente durante a noite vai dar uns peguinhas, passar umas massinhas e vamos começar a lixar pra cosquear essa lateral pra gente poder pintar. Mas ainda estamos nos preparo. Amanhã não vamos fazer nada, que amanhã é dia 27, duas horas vai ter o evento da lista, área 44, onde reúne todos os carros da região aqui, os mais fortes. E a gente vai estar lá presente, vamos estar lá fazendo um vídeo. E esperamos você lá, firmeza? Valeu, tamo junto. Fui!